Ex-Porta dos Fundos, Clarice Falcão, lança vídeo repleto de pirocas e xerecas. O vídeo ficou menos de 10 horas no ar, atingiu mais de 300 mil visualizações e foi removido do YouTube. Tudo isso e muito mais, você confere agora! Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro e Alto Trevo, apresentado por Daniel Brissota. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. A atriz, cantora, compositora, roteirista e humorista Clarice Falcão, resolveu causar no YouTube nesse último dia 20 de dezembro. A YouTuber postou um videoclipe da música Eu Escolhi Você, que logo de cara já virou o assunto do dia. A polêmica se deu por conta de que no vídeo apareceu simplesmente mais de 46 pirocas, mais de 33 xerecas, mais de 13 bundas, um cu e um vibrador. O vídeo conseguiu atingir mais de 300 mil visualizações em menos de 10 horas que ficou no ar. O problema é que na madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã, o vídeo foi retirado do ar por violar as políticas do YouTube sobre nudez e conteúdo sexual. Porém, é possível encontrar o facilmente disponível em outros canais ou até mesmo em outros websites. No Twitter, Clarice Falcão falou sobre o assunto. Ela tweetou, se não for pra causar, melhor nem lançar nada. Vale dar destaque a um usuário que escreveu para Clarice. Assim, você pode até lacrar, quebrar tabus e etc. Mas, respeite as diretrizes do YouTube. A Clarice então respondeu, Está marcado com restrição de idade e nudez não sexualizada e permitida. Bem, parece que a Clarice esqueceu de avisar ao YouTube sobre essa permissão, né? De qualquer forma, se você quer saber como ficou o vídeo, basta procurar no próprio YouTube ou até mesmo no Google. Até o fechamento dessa edição, a Clarice não havia se pronunciado a respeito da retirada do vídeo do ar. Depois de ver o vídeo, o que você achou? Acha mesmo que era pra causar tanta repercussão? Você curtiu as rolas? Curtiu as xerecas? Enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui.